Música Nossa senhora, mas eu já tô vendo que vai ser hardcore esse negócio aqui rapaz Olha, olha É só uma capotalhada do caramba aqui né, mas vambora Nossa, tem que passar por cima dos carros John Passar aqui do lado aqui Já tô em primeirão Já tô vendo Fira da manha Ai moleque, pera aí Chora, Fabinho, chora Não, hoje eu não posso chorar, senão os caras vão ver, hoje eu tô com o facecam Ah, tchau Vambora, Johnzinho Ô, Johnzinho, você rampou ali, velho, ó Nossa, mano, o bagulho é doido, hein Como é isso? Cara, ela só fica andando e indo e voltando, velho Eu não tô entendendo Que doidura, velho, que doidura Mano, é muito doada essa corrida Mas é da hora É da hora, ó, olha lá Eu tô no carros, mano Só vai, ó Ó, vai pra lá, John, seu barbeiro Fica na frente, não, só vou bater Sai daí Nossa, caraca, alguém explodiu? Não sei, mas o meu empinou aqui Ó Vai brincando Vai achando que é só playboy aqui, Master Truck, filhão Ó, o bagulho é doido Vambora Ó, ó, ó Ih, uh Nossa senhora, empinou Capotou Nossa Eu saio deitando, fi Sim, velho É muito doido essa corrida aqui Ô, quando o checkpoint Tem uma volta aqui A gente tá pegando o checkpoint E aí, a gente vai fazer uma volta Eu também não entendi, cara Só que eu tô achando que tem que percorrer um quilômetro Pegando o checkpoint, cara Não, devia ter alguma coisa pra rampar Não gostei Segunda volta, já tô na segunda Não gostei Devia ter alguma coisa pra rampar Eita, porra Dá pra nos bagulhinhos É doido mesmo Eu tô em primeiro, não Eu tô em primeiro Tô na volta dois Eu tô em segundo Isso, capotei aqui, John, ó Oi, aqui motorista O cara dirige muito, né Ah, beleza Tá, vai, volta Porta dois Ei Porra, mano Não é papai josep Caraca Caraca Foi, peguei outro checkpoint aqui Ou não Peguei sim Vambora, hein Vambora Ai, 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 ai Ai, peguei ele Nossa, John Tudo que cerca E coisa que eu tenho aqui Eu tô derrubando, cara Nossa Olha o João Paulo Ele tinha uma forma bem aterência Magulha, doido Vambora Eita, eita, eita Vai capotar Não, não, não Eita, mano Olha lá Foi Cê é louco, cachoeira Tô te entendendo, hein, John Nossa, eu vou perder a primeira colocação pra fazer John, você tá na minha cola, John Você que tá na minha cola Ó, Fabinho Eu vou ganhar, John Eu não perco corrida mais Depois que eu comecei de virar gamer de GTA, rapaz O bagulho ficou doido Ó, ó Ah, tuzão, só vai Te troquei de GTA, Fabinho? Não Ainda não, Cisco Deixa pra próxima Eu também não entendi isso Ah, não, não, não Batiu, John, vai me passar Acelera, 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 acelera Ah, não O Cisco bateu em mim Boa, Cisco Eu ia passar ele, Cisco Ô, Cisco, valeu, cara Valeu caramba, filho Ó, ok Vai ganhar Vai ganhar, vai ganhar Ó, check point, ó Ó Mentira Ó, obsedião, ó Agora que eu tenho uma backup, posso fazer isso, ó Só obsedião, ó Ó Mentira, ganha, mentira Nossa Quem que sobrou? Quem que sobrou? Quem que sobrou? Quem vai levar a NC? Ó, 20? 19 18 Os números da tela é cena, né, velho? Olha aí, ó Aqui, galera 3 Vem lá, vem lá Vem lá Vem lá Você vai tomar a NC, velho Uhul Ou não 7 6 Eita Acabou o miserável O João tomou o NC? Eu não sei quem tomou o NC, mas eu fiquei em primeiro. Ai, que delira. Fiquei em terceiro, mano. O cara joga muito. The best gamer, ó. Quanto que eu ganhei aí, velho? 3,920? Ó, uma graninha massa, John. Mentira. Era pra eu ter ganhado. Fiquei na frente toda. Não vem, John. Fala ó, ó. Na corrida. Injusta. Só toma, John. Aceita que dói menos, John. É. Olha lá. Olha que meigura. Tô com a minha bicicletinha cor-de-rosa aqui. O negócio é muito masculino, né, John? Nossa, mano, essa BMX tá muito louca. Tá, como é que anda com a bicicleta? Eu nunca andei de BMX, cara. Tem algum segredinho? Ou não? Não. No teclado? Ou no control? Sei lá. Como é que faz pra rampar com ela? John, pra rampar. Eu tô no controle, eu não sei no teclado como é. Aqui, pra correr eu achei. Pra correr é caps look. Aqui, ó. Dá pra dirigir pelo mouse. Beleza. Show de bola. Agora eu gostei. O cara pode dirigir pelo mouse, ó. Mas dirigir pelo mouse, mano. É da hora, filho. Aham, mas é bem mais prático, cara. Só não sei como é que rampa com ela, cara. Tô voado. Se é igual a moto ou não. Eita, pega. Nossa, o que que eu fiz, velho? Tipo... Ah, eu tô em primeiro, velho. Eu não entendi o que eu fiz, cara. Toma. Ah, morri. Tem que cair aqui, ó. Tem que cair aqui, ó. Que tombo, velho. Peguei, peguei. Calma aí, calma aí. Tô chegando, tô chegando aqui. Tô perdido aí. Caralho, tô perdido não aqui. Caralho, cadê a porra do checkpoint? Peguei mais um. Pô, que da hora. O checkpoint tava, tipo... Tava no chão, John. Tava no chão, né? Aham, tava no chão. O cara segue aqui, ó. Ah, tamo entrando agora num lugar bem doido, cara. Pô, só que é ruim. Pelo teclado ficar acelerando no caps loop, cara. Morri. Tem outro aqui, ó. É... Não tô conseguindo passar, pô. Tá, como é que tem que fazer aqui agora? Mano, como é que corre na porra do caps loop aqui, mano? Pular. Ó, corre aqui. Caralho, sei lá o que eu tô tentando fazer. Ô, não, já que corre nesse trem. Boa, peguei. Conseguiu? Aham. Eu tô aqui na linha de chegada esperando. Aí, agora é fácil ir pra frente, Fabiano. É difícil. Tá. Pera aí. Tem uma parte em cima do telhado que é um pouquinho difícil tu encaixar numa rampa aí. Mas é só tu cair ele aí no chão. Ah, aqui. O cara cai no chão. É, daí só sai. Vambora. Aqui, ó. Ah, meu. Cai no chão, John. Ah, de costa, moleque. Isso é doido, mano. O negócio que o cara pega e cai ali, né, velho? Isso deve dar um tombo do capiroto, né, doido? Tombo do capiroto. Ih, o meu jantar fechou. Aí. Ah, vou ganhar. Ah, agora tu vai ganhar, carai. Calma aí, Johnzinho. Tem outro aqui, ó. Ó, vai lá. Rampou. Foi, foi, foi. Beleza. Ai. Não, caí, velho. Que doidura, velho. Eu não vi, carai. Também não entendi, velho. O bagulho é mal doido. Não, Fabinho pode ganhar, não, fi. Ah, tem que pegar. Não. Ah, não, mano. O cara chega aqui em cima e ele enfraquece. É seu último checkpoint agora pra ganhar, né, Cisco? É. Tem o Fabinho aqui na linha da vitória. Na linha da vitória. Na linha da vitória. Na linha da vitória, criança. Ah, que delícia, cara. Porra, mano. Ah, mas foi. John, foi sofrido, mas foi uma... Foi uma beleza, John. Olha só que delícia, cara. Olha lá. Agora, 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 agora fiquei puto. Eu vou estar ganhando. Ô, o John saiu também? Que que deu aí, John? Fiquei primeiro, mano. Ô, rapaz do céu. Fiquei segundo, velho. Era pra ficar em primeiro, mano. Então, galera. É o seguinte. A gente hoje fez aqui o Monster Truck. A gente fez aqui também o da bicicleta. Foi bem legal. Provavelmente os dois vídeos vão estar juntos aí pra vocês, tá? E vocês, rapaziada, quem gostou, deixe aquele seu likezão marotão. E quem não é inscrito no canal, inscreva-se com a 60K. Tamo junto, família. É nóis. Fique com Deus. Valeu. Família Crazy Gamer. Tamo junto. Fui. Tamo junto. Moisés. Fique com Deus.